Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas do mês que agora do finalzinho de maio, né, do meio de maio que eu comprei algumas coisas e agora no comecinho de junho hoje eu já fui no shopping e eu comprei umas coisas que eu tava precisando, tava querendo mesmo que esse ano, no ano passado, eu quase não comprei roupa, que também eu tava querendo emagrecer e eu queria que algumas roupas que não davam em mim voltassem pra eu voltar a usar e aí realmente consegui emagrecer um pouquinho, graças a Deus, e eu quase não comprei nada no ano passado, né aí esse ano também comprei só uma blusa, nesse ano eu só comprei uma blusa, eu acho que em março, antes do carnaval perto do carnaval, uma coisa assim, que eu comprei uma blusa com babado aqui, linda vocês já me viram várias vezes com ela, que é uma de bananeira, vocês já viram e aí eu fui agora na Renner e comprei três blusas, né, uma camisa e duas blusas simples, coisas e uma, duas é pra sair mesmo, pra sair, trabalhar, pra sair por aí, então eu vou mostrar pra vocês e comprei sapatos, né, aqui já tá, gente, aqui no Rio de Janeiro, assim, hoje tá sol, tá sol, tá um sol, tá calor calor lá fora, mas tá um calor que não é bem, calor, é um calor assim, né e aí eu coloco sandalinha, mas de noite, tá frio, aí você coloca sapatilha ou o sapato fechado, botinha eu não tenho botinha, não é minha praia bota, não é a minha praia então, aí eu coloco sapato fechado, eu coloco uma sandália mais fechada então, comprei sapatilha e uma sandalinha, vou mostrar pra vocês agora e depois eu vou mostrar as blusas, tá então, sapatilha, eu comprei essa prata, bem na moda e ela não é aquela super prata clara comprei no sonho dos pés, paguei nessa sapatilha aqui paguei 69 reais não, 64 e 90 65 reais eu achei ótimo o preço, porque eu só tenho vistos desse tipo, assim prata, metalizado, né eu tenho visto tudo muito caro só de 150, 119, 120 tudo bem caro esse aqui eu paguei 64 e 90 ótimo, gostei, já usei, já estou usando, já usei, usei uma vez aí eu fiquei empolgada, né comprei num outro dia, numa outra aí eu comprei essa daqui uma sandalinha super confortável, macia, gostosa de andar isso aqui, parece que você está sem nada no pé tão gostoso que é e fica um visual arrumada com essa sandália metalizada é incrível todo mundo que me olha assim tá, fica bonito ficou bonito o visual, o look tá, e eu gostei porque eu posso andar tranquilamente e agora esse daqui eu comprei um vestido que eu comprei pra usar num casamento que eu vou numa festa e eu queria comprar uma coisa assim uma sandália bonita aí eu comprei na Renner essa daqui deixa eu mostrar pra vocês aqui ela é toda de verniz tá foi 99 e 99 reais 99 reais 99 e 90 100 reais tá o salto salto bonito salto médio e ela é super estável gente ela no meu pé parece que eu estou de sandália rasteira de tão confortável que isso aqui é então adorei vou usar com o vestido preto que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei um vestido bonito preto preto e aí eu vou usar com essa com esse sandália aqui aí eu vou ver se eu uso com ela se tiver muito frio aí eu coloco o sapato fechado tá então acabou de sapato então agora eu vou mostrar o vestido pra vocês é da marca Amíssima eu comprei pelo site Amíssima tá da marca Amíssima dá pra vocês ver vou botar aqui pra vocês ver olha a caixa veio assim quer dizer veio uma outra caixa de papelão normal e aí veio o meu vestido na caixa a Amíssima sempre faz isso as entregas dela são muito bem bem embalado bem arrumado eu já experimentei o vestido ficou perfeito em mim aí eu só tô mostrando como é que ele chegou chegou assim ó chegou assim do jeito que chegou tô abrindo pra vocês tá aí vem o vestido aí é um vestido formal que eu vou tem vou numa formatura vou numa formatura e dois casamentos daqui até o final do ano tem em setembro e tem um agora em junho em junho tem uma formatura junho não né começo de julho tem uma formatura pra ir e no setembro um casamento em outubro outro casamento então eu já tenho vestido porque eu não ligo de repetir roupa não ligo não ligo mesmo são lugares diferentes com pessoas diferentes então não tem nada demais a manga é um babado né dessa daqui sino de babado sei lá o que que é e ela é decote V atrás aí tem esse essa faixa aqui é um bordado bonitinho em toda a volta na cintura e ele é ajustado ao corpo esse vestido eu vou levantar e aí vocês veem eu vou botar pra cá pra vocês verem como é que ele fica vou botar assim deixa eu chegar pra cá pra vocês verem ó ele é assim com a manga e ele é em cima do joelho tá em cima do joelho no dia que eu for sair se tudo der certo aí eu venho aqui rapidinho pra vocês me verem se vocês quiserem quiserem saber como é que vai ficar aí eu me arrumo e sento aqui pra vocês verem o vestido em mim toda arrumada pra sair tá no natal realmente não deu pra fazer isso porque tava uma correria eu sem a minha câmera e tal então foi foi difícil aquele dia tá então esse é o vestido que eu comprei três eventos pra ir já tem um vestidinho legal bacana e esse aí já fica já pra natal também porque tô economizando coisa tá difícil mas aí eu comprei essas coisinhas pra mim tá comprei essa blusa na Renner essas agora essas compras que eu comprei agora são todas na Renner comprei essa blusinha aqui tal com coisa de renda aqui renda aqui igual a Cadua essa daqui eu paguei foi setenta e nove reais e noventa centavos oitenta reais tá eu paguei nessa blusa na Renner outra blusa que eu comprei foi essa daqui essa daqui foi oitenta e nove e noventa ela é assim ela é decote V ela é decote ela é de veludo veludo molhado né que se fala e ela é assim ó ela tem um babado aqui ó tudo isso daqui é pra trás essa faixa aqui ela segura e ela fica na parte de trás da blusa e aqui na frente fica o decote V tá aqui e isso aqui tudo é um babado é um babado meio decote sabe ficou muito bonito no corpo gente tamanho M graças a Deus tô vestindo M ai que bom todas essa daqui essa daqui é tamanho M M também antes eu tinha que comprar GG G GG não tava dando eu tava já e agora graças a Deus as minhas blusas estão diminuindo de tamanho graças a Deus tô conseguindo saúde né gente a gente tem que cuidar da saúde já tô com 54 daqui a pouco vou fazer 55 eu tenho que cuidar da minha saúde o meu médico falou que as minhas minhas taxas de de triglicerídeo tava um pouco alta então massas eu dei uma uma parada legal nas massas tá mas eu ainda gosto dos biscoitos mas aí eu como só um pouquinho diminui muito diminui muito ó essa blusa de manga comprida é de crepe de seda é uma manga comum simples mas aqui na frente tem a tal da gravata né ela fica aqui amarra amarra aqui ou faz um laço ou deixa solto uma graça a blusa gostei bastante dela tá de crepe ficou boazinha em mim tamanho M ficou certinho gente certinho em mim tá então blusas foram essas tá e agora é uma um colar que eu comprei pra usar com o vestido pro dia do casamento dia da formatura aí eu comprei esse colar ah e essa blusa aqui eu paguei R$119,90 e a blusa de veludo foi R$89,90 tá e esse colar aqui foi R$39,90 R$39,90 ele é bonitinho bonitinho mesmo colar uma gracinha é pérolas azuis pérolas aqui metalizadas e a branquinha eu gostei bonitinha vai ficar bom com o vestido tanto com o vestido preto quanto com a blusa preta nada pra usar com vários 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 modelos tá então de roupa foi só isso tá agora eu vou mostrar rapidinho o que eu comprei de perfume eu vou mostrar tudo junto tá rapidinho o amor mostro eu mostro pra vocês aqui comprei esse luminata da Avon já tá na metade eu adorei o perfume gostei mas ele não me impressionou tanto quanto o Femme e o Life o Femme e o Life me me impressionaram mais tá então eu vou usar comprei estou usando já desceu já está na metade e eu não vou comprar mais e esse aqui foi a primeira e última vez mas eu gostei do perfume sim só não fiquei impressionada a ponto de repetir a compra tá agora esse daqui é maravilhoso gente esse daqui eu vou fazer a resenha mais detalhada pra vocês vou fazer bem detalhadinho mas esse perfume aqui é uma delícia La Rive Inflame Inflames Flames então esse daqui ele é inspirado no Olímpia o Olímpia tradicional porque agora saiu o Olímpia Intense o Olímpia comum simples o primeiro que foi premiado ganhou o Oscar de 2016 de melhor perfume do mundo né quem diria Olímpia aí eu comprei esse aí comprei fui lá na loja aí eu gostei do cheirinho depois a moça veio falar pra mim que ele era inspirado no Olímpia aí eu não tenho Olímpia eu senti uma vez na loja mas no Mico mas esse daqui eu gostei gostei do perfume é muito cheiroso muito cheiroso a válvula é ótima tudo nele é bom mas ele tem uma saída meio assim meio de álcool de álcool né parece assim meio bioálcool ele é diferente gente não adianta é cópia é cópia é inspirado é inspirado nunca é igual 100% 100% igual ao original sempre tem alguma coisa diferente tá mas depois eu faço uma resenha dele mais detalhada tá bom comprei dois sabonetes comprei um que eu gosto adoro palmo-olive é Nutri Milk comprei foi foi 6,70 6,50 baratinho esse aqui foi mais caro esse aqui foi 12 reais é sabonete de glicerina granado chá branco adorei cheiro delicado mas é cheiroso e a pele fica tão limpa e a gente fica fresca com esse sabonete ao contrário desse aqui esse aqui é mais cremoso esse aqui eu sinto mais hidratado uma coisa de hidratação esse aqui não esse cinto da pele bem fresquinha sequinha mas não é ressecada o sabonete não vai ressecar mas ele é uma delícia e eu sinto muito limpa com ele ótimo adorei primeira vez que eu compro assim líquido da Granato comprei o meu desodorante preferido que eu adoro adidas control ultra proteção comprei ótimo adoro de cabelo cabelo comprei só um creme só um creme é Diva Cachos Miele novo Diva Cachos creme de pentear turbinado com óleo de coco depantenol e mais carité e mais seis óleos poderosos não sei quais são os óleos porque eu ainda não li tudo tá força na peruca sem estresse para desembaraçar Cachos levinhos e lindos fragrância fina vamos ver é para cabelos 3A BC e 4A tá eu comprei meu cabelo é 3C e 4A comprei e aí eu comprei também um óleo turbinado tá esse daqui foi foi nove nove reais foi nove ai gente agora eu não me lembro do preço agora não me lembro do preço tá acho que foi nove reais uma coisa assim ou nove ou dez esse daqui tá aqui o preço aquele dali não tem o preço nele esse aqui foi 15 e 90 desse daqui e esse daqui foi o óleo diamante o mega mega brilho óleo diamante foi 16 reais tá 16 reais 15 em loja esse aqui foi numa loja diferente esse daqui eu comprei junto com o creme tá e esse gente eu tô amando esse mega brilho olha só isso olha o volume a definição que creme bom gente como é que pode paguei 7,50 no creme gente é muito bom esse mega brilho eu tô adorando olha só o volumão o cacho tá todo definido aí eu coloquei o olhinho nele ficou assim ó tá lindo essa miele tá tá arrasando hein gostei agora eu vou experimentar hoje vou lavar o cabelo vou arrumar hoje é sábado vou arrumar tudo tá então é isso aí vou vou arrumar e eu falo pra vocês comprei esse BB Cream aqui super BB Cream da Maybelline lançamento aí eu comprei cor média 10 em 1 cobertura perfeita é oil free é cor médium pra mim eu comprei a cor médium tomara que dê pra mim né e comprei também o pó da Vult repor porque o outro acabou e eu comprei outro pra colocar no lugar comprei esse esmalte lindo Red Velvet da Dylos é um vermelhaço vermelhão poderoso tá comprei ele vou fazer as unhas hoje hoje eu vou me arrumar que eu vou sair à noite e comprei também essa sombra da Coloss Coloss é isso né Coloss né é sombra asa de borboleta na cor pêssego cor pêssego gente que que sombra linda que sombra linda ela é muito bonita eu tive essa sombra uma sombra assim da Coloss era outra embalagem e eu adorava e ela é linda mesmo vou colocar aqui e aí vocês veem ela é linda mesmo muito bonita fica um efeito aí eu boto com marrom fica tão linda aí eu adorei paguei nessa sombra que foi 11 e no 11 e 90 11 e 90 12 reais tá asa de borboleta uma cor linda 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 mesmo tem já tô usando direto isso aqui tá então gente foram essas as compras acabou tá foram só isso esse mês foi bastante coisa mas agora acabou compra de roupas e de sapatos porque agora só se Deus quiser só em dezembro só no final do ano mesmo que eu vou comprar alguma coisa porque agora parou tá controlando não tô gastando muito não controlando tô usando tudo que eu tenho no meu armário tô usando bastante tá um abraço pra vocês um beijo e até a próxima tchau